Primeiro eu gostaria de esclarecer que para que a gente tenha políticas públicas que sejam realmente boas e adaptadas ao agronegócio, é importante que a gente tenha uma percepção popular melhor. Então nós estamos num país onde a população votante, a maioria dela, está concentrada nos grandes centros. Portanto, se o grande centro, se essas pessoas que habitam não tem essa consciência da importância, da dimensão e do potencial de crescimento, da melhoria da condição de vida de todas as pessoas que vêm do agronegócio, não adianta que a gente queira, por mais legítimas que sejam os pleitos, que a gente queira que elas sejam, portanto, que aconteçam. Então é vital que a gente mostre isso, porque só consegue de fato valorizar aquele que conhece. Então, de que forma? Nós podemos fazer isso, por exemplo, nas próprias escolas, com as crianças, fazendo com que essas crianças já percebam que a agricultura é uma coisa diferente, que ela pode sim ser possível a gente conciliar a produção com a preservação ambiental, respeitando todas as questões sociais, inclusive. Importante que a gente também trabalhe com aquelas pessoas que já não estão mais na escola. Então, de diversas maneiras, com pequenas histórias em quadrinhos, com propagandas em televisão, com pequenas vinhetas em rádio e que as pessoas, aqueles que detêm o conhecimento, que não percam uma única oportunidade de quando ouvirem algum comentário ideológico que não seja baseado em fato científico, que ataque o setor, esse importante setor da economia, que também se disponham, uma, duas mil vezes também, a também defender esse nosso setor pela sua dimensão, pela sua importância, pela sua grandeza. E sempre mostrar esse conceito do encadeamento da cadeia produtiva de qualquer produto. Não há um elo mais importante. Desde os insumos até que a gente consiga satisfazer a necessidade cada vez mais crescente dos consumidores, exigentes que estão, todo esse processo é de extrema importância. E é esse processo que, além da melhoria da qualidade de vida, da satisfação dos consumidores, também gera em todos os seus elos emprego, renda, desenvolvimento. Nós sabemos que a sustentabilidade é algum ponto de equilíbrio entre um tripé formado por questões econômicas, sociais e ambientais. Nós sabemos também que a agricultura é sustentável, tendo em vista que a gente cada vez mais cresce em produção, conservando recursos, conservando ecossistemas, conservando matas, aumentando a nossa produtividade. Seja por incremento de tecnologia, por uso de insumos modernos, seja pelo próprio gerenciamento. Portanto, nós sabemos. Agora, como quantificar isso? Sem conseguir quantificar, a gente vai conseguir valorizar. Agora, para quantificar, você precisa também comparar coisas. Então, qual é o padrão da sustentabilidade? Qual é o critério? O que define se algo é mais ou menos sustentável? É isso que nós precisamos todos nos debruçar, com bastante interesse, com bastante afinco, para que a gente tenha essas formas métricas de mensurar e até de valorar isso. Nós sabemos que não há e não haverá meios de crescimento do agronegócio, da agricultura paulista, brasileira ou de qualquer outro lugar, dissociada de questões sustentáveis. E agora cabe à nossa humanidade mostrar isso a fim de que também o próprio consumidor, cada vez mais exigente com renda, possa também escolher o que comprar, de onde e por quê, e também consumir isso com muito mais condição de saber que não está contribuindo para nenhum tipo de devastação e nem para trabalho degradante e nada nem parecido. Então, crescer, que é uma janela de oportunidade imensa que se abre para o agronegócio brasileiro agora, por nossa condição de terra, tecnologia, gente e a capacidade sim que nós temos de alimentar essa população crescente, em termos de alimentos, de energia, de fibra, oferecendo melhores condições. E aí ficam, claro, os outros gargalos todos que aqueles que a gente já está conhecendo de longe. Logísticas, comércio, toda a questão sanitária. Mas isso tudo faz parte também dessa sustentabilidade que a gente persegue.